Hello galera, Realves na área, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês minha primeira compra da Shopee, vem comigo Então gente, como vocês que me acompanham sabem eu vou casar e eu comprei meu vestido de noiva na Shopee vou mostrar pra vocês em primeira mão espero que gostem eu optei por um vestido branco de manga longa aqui ó, aqui dá pra você ai, eu tô gostando peraí, dá de cabeça pra... olha só gente eu gostei, viu, desse detalhe que bom, meu amor ele tem um vestido atrás essa parte aqui é renda aqui a frente também é renda, né? tem um paninho um folzinho aqui não é renda, é outro pano aí galera, o que vocês estão achando? eu tô achando lindo a entrega foi super rápida, em torno de 5 dias chegou ele vem com essa linda faixa eu amei a faixa olha meu amor, que bom ainda ganhei de brinde esse mimo aqui ó esse pá de prínco um arraso, né gente? é eu tô aqui mesmo, tá? de Segipe eu comprei também a Percata Percata chegou hoje também, comprei na Shopping também olha só, gladiadora quase não sabe o nome gladiadora? santária gladiadora, é isso de amarração tanto usa sem o cordãozinho, né? esse jeito aqui como usa com o cordãozinho amarrar na perna número 37 tem 1,55m de altura, gente mas o pé é enorme então eu pintei por essa sandália da cor branca salto grosso amei essa sandália é linda também chegou rápido veio de São Paulo e as alianças, gente? as alianças eu comprei aqui mesmo essa é a do noivo esse do meu noivinho e essa é a minha número 18 eu ia comprar 19 o vendedor falou levar 18 e o número é a 18 o que vocês acharam, gente? eu tô feliz vou casar, meus amores achei que ele não quer sair não quer sair comprei também, gente o tênis o meu marido só que ainda não chegou mas acredita que o tamanho chega então sem mais conversas e vou experimentar agora o vestido e a sandália uhul o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.